Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a esse canal. Hoje eu vim aqui. Tem sido uma semana de bastante emoção. Eu não falei pra quase ninguém. Quem sabe da história são os envolvidos, o pessoal aqui de casa, uma prima, mais uma amiga e um amigo da revizinha. Então, se você ficou interessado nessa história assim, que parece novela, né? Parece coisa de filme. Já deixa aquele gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo no canal e compartilha o vídeo, porque esse vídeo pode dar esperança a outros donos de pet que, porventura, tenham perdido seus pets. Então, bora lá começar! Quem me segue na rede vizinha já há algum tempo conhece o meu dia-a-dia. Então, se eu não me segue lá, é chefe, arroba, é, arroba, chefe, underline, pastaia, underline, repagã. Há um tempo atrás, eu tinha comprado a Yves, que é a Menicum, e logo em seguida, um, dois meses depois, eu comprei o Liam, outro Menicum, um Black Smoke. E aí, há mais ou menos um ano e meio atrás, o que aconteceu? O Leonardo tinha deixado a chave aqui desse escritório, de onde eu tô gravando hoje, a porta ali aberta. E aí, o Liam entrou aqui, a janela tava entreaberta, ele pulou essa janela, pulou no teto da garagem, que fica bem aqui pertinho, e foi embora e eu nunca mais achei. Eu cansei de procurar esse gato. Eu coloquei em todas as minhas redes sociais, colocaram pra mim nos outros condomínios, eu moro no Dama 4, mas colocaram no Dama 3, Dama 2, Dama 1, enfim. Tinha até o senhor na represa, que ele cuida de gato, e a gente ficou se falando durante vários meses, ele via gato preto, ele falava, será que não é o senhor? Eu falava, não, meu senhor, já falei pro senhor que ele é grande, ele tem 1,20m do focinho até a cauda, e pesava 11kg na época. Aí, muito provavelmente, eu falava, ele deve estar mais magro. Bom, enfim, o mundo dá muitas voltas, e o mundo é muito pequeno. Tem até um vídeo que eu gravei com a minha amiga de Tristão, falando o mundo é uma ervilha. Enfim, aí, para a história aí. Há uns 4 meses, eu quis, porque quis comprar um reggae doll. Aí, esse meu amigo do Instagram, Gustavo, tinha um reggae doll lindo, que é o Dimitri. Falei, Gustavo, onde você comprou o teu reggae doll? Ele falou, eu comprei de um cara, mas é em Santa Catarina, Natal, os reggae dolls dele são super bonitos. Aí, eu pesquisei pra caramba, num monte de lugar para ver reggae doll, e realmente, os reggae dolls dele eram lindos. Daí, resolvi encomendar o Filipe. Ele tinha nascido, ele estava até com uma propaganda no Instagram, de alguns filhotinhos. Fui lá, escolhi o Filipe, e passou três meses. Ele falou pra mim, bom, já está na hora de entregar, né? Porque eles entregam castrado. Normalmente, criador de gato de raça, só entrega o gato com três meses e meio, quatro meses, porque tem que ser castrado. Pra não ficar aquela coisa de cruzamento e perder a nobreza. Não nobreza, mas pra não ter cruzamento com sanguíneo. Bom, enfim. Ele falou, o Filipe está pronto, tal, ele ia mandar de avião, acabou não mandando de avião, mandou de pé de táxi. Então, o cara demorou umas oito horas pra chegar aqui em Rio Preto, mas o Filipe chegou perfeito, gracinha, eu vim aqui, gravei o vídeo, tatatá. Nisso, eu fiz um Instagram pro Filipe, e aí postava as fotos dele, aí, uma seguidora que virou amiga, olhou o Filipe, falou, gente, que gracinha, se apaixonou pelo Filipe, perguntou onde eu tinha comprado o Filipe. Aí, eu falei, ah, eu comprei desse cara, tal, esse catarino, bababá, bababá, ela foi lá e comprou o Olivier, que é, eles não são irmãos, não são da mesma ninhada, o Olivier, dois meses mais novo que o Filipe, e, é, comprou, parece que o pai é o mesmo. Bom, ela ficou apaixonada pelo gato e tal, só que houveram uns problemas e ela não pôde ficar com o gato. E daí, ela me ligou, eu lembro que o Alexandre, eu tinha feito implante de cabelo na sexta-feira, quando foi, no sábado, ela me ligou, ela falou, Angina, não vou ficar com o gato, não tem condição de ficar com o gato e o meu coração vai ficar quentinho se você quiser ficar com o gato. Ainda fiquei pensando, falei, nossa, acabei de comprar, ela falou, não, eu vou te dar de presente. Aí, conversei com o Alexandre, bora lá, e fui ao Alexandre no carro no domingo e fomos buscar em Vinhedo, que é perto de Campino, 350 quilômetros daqui. O Alexandre estava recém-operado, andamos 700 quilômetros para ir buscar o Olivier. Aí, buscamos o Olivier e ele assim, eu falo, que ele tinha que ser meu, porque onde eu vou, ele está atrás, se eu vou para a cozinha, ele está, na hora que eu acordo, ele já está aqui, eu vou fazer maquiagem, ele vai, eu venho aqui gravar, ele entra atrás, eu estou na cozinha, cozinhando, ele sobe na soleira da janela, ele fica lá me olhando, o Filipe também é uma graça de todos, né, todos, todos, mas ele é uma coisa fora da curva. Daí, um dia, nós levantamos e o olhinho dele estava opaco, e aí o Alexandre chamou atenção, falou, Rê, precisa levar ele num veterinário, porque o olhinho dele estava opaco, eu olhei, meu coração até gelou, assim, peguei e levei num lugar aqui em Rio Preto, que se chama Pet Visão, e a Mila teve um problema, e mesmo o Lian, que é o meu, Benicum, que tinha sumido, que sumiu, tinha tido um problema, eu operei ele, eu contei na rede vizinha, tal, se você não me segue lá, me segue lá, bom, enfim, aí fui lá com o doutor Gabriel, o doutor Gabriel examinou ele, falou assim, olha, Regina, nós vamos tratar esse olho, vai pingar esse colírio, tal, tal, mas, o problema do Olivier não é, propriamente dito, dos olhos, ele proveniente de alguma coisa funcional dele, que não está funcionando direito, alguma coisa, então, vou pedir vários exames de sangue, e vou pedir para que você leve numa veterinária especialista, que é uma conhecida minha, que ela é ótima, ela chama a doutora Mayara Carter, eu não estou fazendo propaganda, tá, mas ela é ótima mesmo, e ela é endócrino, então, levo o Olivier lá, beleza, levei, aí fiz todos os exames no Olivier, na hora que ficou pronto, marquei consulta, levei lá na doutora Mayara, ela examinou ele, tal, 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 aparentemente os exames estão aqui, uma coisinha ou outra, fora eu vou querer um ultrassom, para ver, e você vai levar na Kinovete, que é um lugar que faz ultrassom, que por acaso eu amei, até elogiei no, na rede vizinha, e, aí, pois bem, e aí comentei com ela, que eu tinha seis gatos, quatro persas, três persas, um mene com um, dois ragdoll, tal, ela falou, ah, que legal, tal, eu também tenho vários gatos, tal, e adotei o mene com, há uns meses atrás, mas, como eu moro em apartamento, eu tenho muito gato, tal, eu deixei com os meus pais, beleza, aí eu mostrei a foto do Liam, nossa, que gato lindo, é isso que eu adotei também, era escuro, mas é um pouco diferente, bom, beleza, e ele veio com o histórico todo bagunçado, ele estava na casa de uma senhora, essa senhora não dava conta de cuidar dele, tal, ó, mexendo na porta, peraí, que eu vou abrir para o Olivia, daí, ela falou, veio com o histórico todo bagunçado, cheio de pulga, de nó, tal, e ele tinha uma coleira escrito Caleb, e aí, perguntaram se eu queria ficar com ele, tal, fiquei porque meus pais, sumiu uma gata nossa lá, e eu fiquei muito chateada, então, dei ele para os meus pais, estou tratando, ele está com um probleminha no outro olho, e estou tratando ele, tá, tá, tal, aí, cheguei em casa, ela falou, olha, Regina, eu estava pensando, você tinha me falado que eu tinha perdido seu gato, tal, e como eu perdi a minha gata, eu adoraria que alguém ligasse para mim e falasse, eu achei seu gato, se bem que pelas fotos está muito diferente, vou botar as fotos aqui para vocês verem, e aí, e aí, ela falou, só que ele tem um chip que não está registrado, aí ela passou o scanner dela e aparece o número do chip, ela fotografou e me mandou, pois bem, aí eu comecei a procurar aqui em casa, eu achei que não era muito parecido, mas ela mandou uma foto que ele estava no sofá, eu li bem na cara dele, sabe quando te dá um frio na barriga, assim, eu falei, tem uma possibilidade de ser o Lia, né, bom, comecei a procurar esse papel e procura daqui, procura dali, eu não acho esse papel, que é o pedigree do Lia, com o número do chip dele e tal, aí, o Alexandre falou, mas eu vi esse papel não sei aonde, eu falei, eu também não estou conseguindo achar, quando você precisa achar, você não acha, aí passou quatro dias, daí eu liguei para a criadora dele, falei, Bete, é o seguinte, contei a história para ela e tal, você tem o pedigree do Lia aí, ela falou, peraí Regina, eu mandei a foto para ela do, do scanner do chip, mandei a foto do gato e tal e tal, passou 15 minutos, ela me manda no WhatsApp, eu estou tão emocionada, é ele, gente, meu coração, se encheu de alegria, mas, se encheu de alegria, por ele estar vivo, eu falei, caramba, um ano e meio, o mundo é muito pequeno, não era para o Olivier ser meu, era para ser dessa minha amiga, de repente, o Olivier cai no meu colo, ele tem problema, eu levo lá, o moço me indica a ela e ela que pegou o gato, daí ela falou, olha, eu conversei com os meus pais e tal e tal, a gente já pegou amor nele, lógico, faz meses que ele está com a gente e tal, mas, a gente devolve e tal, eu pensei, pensei, conversei com o Alexandre, falei, não, não porque, ela é pelo menos o quarto dono, né, porque ele saiu daqui, depois sei lá com quem ele ficou, aí foi para um lugar que ele chamava Caleb, depois foi para a casa dessa senhora, e agora lá, tem que voltar para cá, e fazer toda a adaptação de novo, com todos os gatos aqui, eu não sei pelas coisas que ele passou, entendeu, falei, não, Mayara, fica com ele, eu vou poder visitar ele sempre? Ela falou, vai, vai poder visitar, eu passo o endereço da casa dos meus pais, eu falei, eu sei que ele está em ótimas mãos, então assim, eu acho que amor é isso, é você ver que o gato está bom, ele está feliz, aí, como ele tinha que operar o outro olho, porque ele teve um problema no olho esquerdo aqui em casa, aí eu operei, aquele problema que o gato vira a pálpebra, e ele teve no direito, aí o Lucas, da clínica Pé de Visão, operou ele, a primeira vez foi o Dr. Gabriel, aí eu pensei, falei, não, vai ficar com ela, está super bem cuidado, a filha é veterinária, não está em melhores mãos, vou poder ver ele, aí, quando ele foi operado, ela falou, ele vai passar quinta-feira agora, ele vai passar a quinta inteira aqui, você quer vir ver? Falei, boa, aí cheguei lá, a hora que eu bati o olho, falei, ai, meu negão, e aí, hoje ele chama Sirius, deram o nome de Sirius para ele, eu fui lá na Pé de Visão, hoje eles me contaram o que você falou com o Gabriel, falei, agradeci para o Gabriel, que eu estou medroso aqui, você tem que conhecer ele em casa, ver ele em casa, né? Oh, meu amor, que saudade que eu estava de você, menino, seu nome agora é Sirius, né? Sirius Black, mas você chamava Lia, Lia? Eu chamava a Cá, coisa linda, oh, fofucho, oh, fofucho, coisa fofa, lindo, pelo menos o que eu estava, o Sirius, óbvio, ele não me reconheceu, porque eu também não sabia, mas o gato, quando passa muito tempo, ele não reconhece o dólar, ele, a memória do gato é diferente, o cachorro ainda lembra um tempão e tal, tal, mas o gato não, mas, aí eu tive uma pontinha de esperança, esperança que ele me conhecesse, falei ainda do jeito que eu falava com ele, né? Oi, filho, e tal, tal, ele não me deu muita bola, abracei, beijei, fiz carinho e tal, e a hora que ela falava com ele, ele deitava e fazia assim, do jeito que ele fazia aqui pra nós, o Alexandre passou lá também, eu falei, e aí, você sentiu que ele te reconheceu? Aí o Ale falou, não, mas abracei ele, beijei ele e tal, mas não me reconheceu não, mas o importante, gente, é ele estar vivo, isso deixou meu coração quentinho, ele tá bem, super bem cuidado, tá em excelentes mãos, as pessoas que estão cuidando dele, gostam muito dele, lá ele é único e pleno, né? Ele tá todo bonitão lá, mas eu falo, cara, são coincidências da vida, e que mundo pequeno, né? Então, isso é uma lição pra gente, em todos os sentidos, que o mundo é muito pequeno, e que no final das contas, sempre cai no seu colo, e você fica sabendo da verdade, né? Que legal. Então, foi uma história que aconteceu comigo, eu fiquei super feliz, e queria muito compartilhar com vocês, vou colocar umas fotos dele aí, quando eu tava comigo, e agora com eles lá, uns takes que eu consegui fazer, porque a emoção era muito grande, eu não consegui ficar filmando o tempo inteiro, eu filmei muito pouco, tirei umas fotinhos e tal, mas eu queria aproveitar o tempo com ele, a saudade era grande. Então é isso, pessoal, se gostou, deixa o joinha pra mim, deixa o seu gostei pra mim, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha o vídeo, que isso me ajuda, beijo no coração de cada um de vocês, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau.